Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Lucrando com Imóveis, o seu canal para um papo reto sobre investimento em imóveis. E já indo direto ao ponto, hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante sobre holding patrimonial. O que é uma holding patrimonial? Como ela funciona? Como você faz para criar uma holding patrimonial? Quais são as vantagens? Quais são os custos envolvidos? Enfim, vamos falar aqui tudo sobre o passo a passo e as vantagens e desvantagens sobre esse tópico. E a holding patrimonial, já dando uma pequena introdução aqui, é um assunto para investidores profissionais de imóveis, ou seja, para quem tem um grande volume, para quem sai daquele um ou dois e passa a ter uma quantidade maior de imóveis. Então, é um assunto que a gente considera aqui na classe dos assuntos avançados, ou seja, para você que é investidor, que já está passando para ter uma quantidade maior, para ter um nível de operação maior de imóveis. E para falar sobre esse assunto, a gente vai ter aqui mais uma vez a Thaís e Mariane. A Thaís já é parceira nossa aqui do Lucrando. No episódio 10, a gente esteve conversando, teve um papo muito legal sobre imposto de renda, inclusive para você, já que a gente está no período de imposto de renda agora, que está querendo saber detalhes de como colocar os seus imóveis, como apurar o imposto, como fazer a declaração anual, está lá no episódio 10, com super detalhes. Mas a Thaís, além de ser parceira nossa aqui, já é claro, ela é contadora focada em apuração de tributos para investidores, não só investidores em imóveis, investidores como um todo. E além disso, ela também lidera a comunidade contadores de elite, que é focada em treinar, capacitar, qualificar contadores nesse tipo de serviço de contabilidade, focada em investidores. Então, Thaís, primeiro, mais uma vez seja bem-vinda, é um grande prazer tê-la aqui novamente. Faz uma rápida introdução sua aí, o pessoal que não viu o episódio 10 precisa conhecê-la também. E obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente aqui novamente. Oi, Ronald, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Eu me chamo Thaís Mariani, eu sou contadora e hoje eu atuo somente com pessoas físicas e investidoras. Então, atuo no mercado de investimentos, eu sou sócia da Codar Consult, que é um escritório de contabilidade que possui esse braço do atendimento somente para o investidor pessoa física. Então, tanto na parte de bolsa de valores e criptoativos, até os investimentos imobiliários. E já atuando nesse mercado, eu também desenvolvi a comunidade de contadores de elite, em que eu formo contadores para também seguir nesse ramo de atuação, que é pessoa física e investimentos. Vamos dizer isso aí, mudo aqui. Legal. Então, sim, isso é uma coisa bacana porque a gente que vive muito o universo das empresas aqui, o que a Thaís faz é uma exceção à regra dos contadores. a grande maioria dos contadores atua como contabilidade empresarial, que é um tema muito mais complexo, que é muito mais a operação é muito maior e tudo mais então esse é o foco da grande maioria dos contadores e aí eles acabam fazendo essas atividades pra pessoa física como um bico faz também aquela história não é o caso da Thaís, tá pessoal? A Thaís ela é focada em investidores, pessoa física não só de imóveis, mas também de imóveis então fazendo aqui a minha propaganda pra ela, assim, você que tá buscando um contador que possa ele assessorar e que é especialista nisso, a Thaís é um é o contato certo, é uma das pessoas qualificadas do mercado aí, que você não vai achar em qualquer lugar esse tipo de profissional tá bom? Lembrando sempre, né, se inscreva no nosso canal no YouTube a gente tá toda hora trazendo novidades sobre investimento em imóveis aqui, então se esse é um assunto que lhe interessa, é o canal certo pra você que tá vendo, obviamente, no Spotify aí, ou qualquer player de podcast da mesma forma, e além disso entra no nosso grupo de WhatsApp tá aí na descrição o nosso grupo de WhatsApp é focado pra que a gente possa ajudar com dúvidas específicas então a própria Thaís faz parte do grupo lá, onde nesse momento a gente tá ajudando os investidores com dúvidas específicas de imposto de renda porque é a nossa temporada de imposto de renda mas a gente busca também responder casos específicos de pessoas ah, eu comprei imóvel há tanto você acha que é legal? tive tanto de rendimento? foi bom? ou coisas mais dúvidas mais pontuais né, tá buscando algum tipo de oportunidade enfim é um local pra bate-papo de investidores né e além de tudo a gente também disponibiliza lá nossas ferramentas então a gente tem uma calculadora de imposto de renda sobre ganho de capital a gente tem planilhas pra cálculo de retorno de investimento de aluguel tanto quanto de de compra e venda enfim todas as ferramentas que a gente desenvolve elas estão colocadas lá na nossa comunidade então vai lá no grupo de WhatsApp se esse assunto de investimento em imóveis é um assunto que lhe interessa eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo rico lá tá bom? bom, Thaís vamos lá pro nosso pro nosso papo de hoje pro assunto de hoje vamos começar falando do básico né o que que é uma holding o que que é uma holding patrimonial né é quais são as vantagens de se de se montar uma holding por que que as pessoas fazem isso especialmente focado no caso de imóveis então é o que é uma holding né a holding na verdade ela é uma empresa então tem tem se popularizado muito devido às suas vantagens né nós temos dois tipos de holding a holding pura ela é uma empresa mãe que ela foi criada pra controlar outras empresas ou seja uma empresa controladora que controla outros negócios né e depois nós temos as variações que são as holdings principalmente as patrimoniais que tem ali a questão de incorporar o patrimônio dos sócios nessa empresa e também gerar uma atividade pra essa pra esse CNPJ né então na verdade a holding patrimonial ela é um CNPJ que funciona como uma administradora dos bens né então pro caso patrimonial ela tem a vantagem tanto na questão de economia tributária porque muito se fala né que tributar na PJ é bem mais em conta do que tributar na PF mas claro que caso a caso né tem casos e casos mas quando se trata de investimento imobiliário e um montante um pouco maior a gente vamos falar mais pra frente a questão da diferença tributária e também a questão da sucessão né na holding patrimonial você consegue colocar todo o patrimônio da pessoa física no CNPJ e pela holding pra fazer a distribuição né de como seria aí essa sucessão ainda em vida então a holding patrimonial ela serve para administrar e controlar todos os bens investimentos e negócio do patriarca ou da matriarca né da pessoa ali que que tem que possui esse montante patrimonial que queira fazer essa distribuição ou esse controle né a gente fala patriarca matriarca na questão mais pra sucessão né mas não necessariamente pode ter esse intuito então você pode utilizar uma holding para a redução da carga tributária para a sucessão ou para ambos legal acho que essa é uma boa uma boa simplificação aí né uma boa um bom uma boa síntese né geralmente as pessoas buscam esse tipo de holding pra facilitar processo sucessório e reduzir custos sucessórios né e pra ter vantagens tributárias no caso de operação de imóveis vamos tentar então começar falando da primeira dessas vantagens né vamos falar de tributário quer dizer é acho que vale a pena conversar um pouquinho sobre compra e venda de imóveis e sobre aluguel de imóveis né que são as duas formas de operação mais comuns aí né então dá uma geral pra gente por favor Thaisy quais são as diferenças fiscais e as vantagens fiscais se eu opero os imóveis tanto pra aluguel quanto pra compra e venda né na pessoa física como é o modelo tradicional versus operá-los dentro de uma holding por favor então tem que ter em mente que a holding ela é um CNPJ então você passa de pessoa física pra uma pessoa jurídica né então a gente precisa ter uma atividade desse CNPJ também para no caso dos investimentos em imóveis nós temos duas opções né que são os investimentos com rendimento de aluguel e compra e venda de imóveis próprios né uma holding ela não pode ser do simples nacional porque essas atividades elas não pertencem ao simples então elas vão ser tributadas pelo lucro presumido o lucro presumido incide vários impostos né ISS Fisco Fisco Renda Contribuição Social porém quando a gente fala em economia tributária primeiro falando no caso do aluguel de imóveis né esse aluguel ele é um rendimento tributável tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica porém na pessoa física você que recebe aluguéis mensais esse rendimento né mensal ele é tributado pelo imposto de renda a 27,5% então todos os meses você deve fazer o recolhimento ali do imposto de renda de 27,5% sobre o total desses rendimentos em aluguel então dependendo da proporção é um montante considerável de imposto né já na pessoa jurídica somando todos os impostos né de uma empresa gira em torno de 12% sobre esse rendimento de aluguel então né claro dependendo do que tem vários fatores né que vai fazer com que o investidor ele pense né se é vantajoso pra ele ter uma holding ou não o principal deles é o montante do patrimônio né o valor do patrimônio e o rendimento que ele tem com isso né porém é nítido a questão das alíquotas em relação aos aluguéis então pela pessoa física você tributa a 27,5% enquanto que na pessoa jurídica você tributa a então de 11,5% 12% tá em relação a compra e venda nós temos duas situações aqui no nesse caso né temos o ganho de capital ganho de capital tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica é de 15% porém na pessoa jurídica só vai se caracterizar um ganho de capital caso a atividade de compra e venda não pertence à atividade do CNPJ seja algo esporádico né então por exemplo se a holding ela tem atividade de aluguel de imóveis e eventualmente realize a venda de algum desses imóveis vai se caracterizar com algum ganho de capital vai tributar 15% então não há diferença na pessoa física e na pessoa jurídica né porém se o CNPJ ele possui a atividade de intermediação de gestão de bens vai tributar também pelas alíquotas do lucro presumido então tem uma redução também não tão grande quanto o rendimento com aluguel né que o rendimento de aluguel na pessoa física é 27,5 então nós temos um parâmetro de 27 para 11% já na compra e venda de imóveis há também uma redução mas não é tão impactante quanto nos de aluguéis mas em tese tributando pela pessoa jurídica tributando pela holding a carga tributária é mais em conta do que você tributar pela pessoa física então esse é um fator em que os investidores analisam muito essa questão de ter uma holding ou não então é é preciso analisar as atividades o rendimento que tem essas atividades a recorrência delas para verificar isso mas o primeiro ponto em relação a carga tributária por uma holding é mais em conta do que na pessoa jurídica na pessoa física legal então simplifica de novo aqui tentando resumir que é um para trazer mensagem para aluguel há de fato uma redução de cara significativa normalmente todas as holdings patrimoniais que operam aluguéis vão ter como sua atividade operacional a gestão de aluguéis certo então tem uma redução grande especialmente porque a tributação dentro do imposto de renda pessoa física normalmente está lá que é uma renda adicional a sua então você está pagando 27,5% então para aluguel de fato tem uma grande vantagem e é uma vantagem direta no caso de compra e venda de imóveis vai ter uma questão de entender qual que é o tipo de atividade fim da holding se vai ser tributado como uma operação ou se vai ser tributado como ganho de capital se for um ganho de capital normal ou seja se a atividade fim da sua holding não é vender imóveis e for um ganho de capital é o mesmo 15% do pessoa física e pessoa jurídica certo se for a atividade fim da holding aí tem uma análise que tem que ser feita e vai depender de qual é o valor que comprou qual é o valor que vendeu então tem uma aliás muito do que a gente vai falar aqui hoje tem uma questão de se analisar detalhes porque quando você cria uma empresa via de regra o que você vai fazer você sai de uma coisa bem simplificada que é a pessoa física o imposto é tanto e tanto e acabou e aí depende de que tipo de operação qual que é o volume enfim uma empresa tem um sistema de tributação muito mais complexo no Brasil isso é inclusive uma das características do Brasil e ter uma tributação bem complexa para empresas mas de forma geral você vai conseguir ter uma operação com uma operação ou você vai ter uma vantagem tributária de forma geral certamente em aluguel mas mesmo para compra e venda em geral você consegue ter um enquadramento tributário melhor dentro de uma empresa e aí a grande questão que primeia toda essa conversa aqui eu acho que a gente vai falar disso várias vezes também hoje né Thais é que isso claramente só faz sentido se você tiver um bom volume de imóveis né porque a holding vai ter é uma empresa que tem que ser operada então se eu tenho um ou dois imóveis certamente não vale a pena né mas se eu tenho mais imóveis começa a entrar na faixa que isso vale a pena certo exatamente a gente vai falar disso mais à frente mas a questão da holding né é bem diferente da pessoa física pessoa física é regra é isso né a holding tem várias possibilidades né então antes de tudo é preciso fazer análise então cada situação é um cenário diferente tem que ver questão de tipos de imóveis montante patrimonial se tem sucessão ou não tipo de atividade quanto que isso gira no anual então é feito toda uma análise né então é algo mais encorpado né bem como você falou né quando se trata de pessoa jurídica é algo mais burocrático do que na pessoa física né então tudo tem que ser analisado se vale a pena para o investidor legal e agora vamos vamos falar um pouquinho da segunda grande questão né segunda grande razão porque as pessoas montam essas holdings de gestão de patrimônio que é a questão sucessória né tenta falar um pouquinho sobre custos Thaís especialmente a questão do processo em si da sucessão vamos explicar por que quais são as vantagens no caso de se ter uma hold para a questão sucessória então na questão sucessória né na hold patrimonial ou familiar né como se fala tem a figura do patriarca que é a pessoa que possui os bens né isso nesse caso e tem ali os herdeiros então dentro da holding é possível desenhar e definir uma sucessão a holding na verdade ela é uma estrutura né a estruturação do patrimônio da pessoa então dentro da holding ela pode ter os bens imóveis pode ter os valores em dinheiro né investido pode ter investimentos em bolsa pode ter vários negócios acoplados dentro da holding então a holding a gente desenha no caso a estrutura do patrimônio e na holding a gente já define como que seria essa sucessão então visto que a holding ela é uma pessoa jurídica quem pertence a essa holding são sócios né então tanto que hoje a holding ela não é feita realizada somente por contadores né é necessário até uma dica pra quem né quiser investir em holding fazer montar sua holding que tome cuidado com os profissionais e busquem profissionais especialistas né pra fazer uma holding é necessário você ter um advogado especialista em sucessão especialista em holding que possa desenhar e amarrar todas as hipóteses e situações dentro do contrato social dentro do acordo de sócios então a diferença da holding por exemplo com uma empresa comum é que o contato social de uma empresa comum define a atividade da empresa a distribuição de cotas né já na holding dentro do contrato social do acordo de sócios é definido toda a sucessão o que pertence pertence é é de responsabilidade de cada sócio né em cotas então por exemplo se o patriarca ele possui 10 milhões em imóveis são 10 milhões convertidos em cotas e dessas cotas são distribuídas né entre os sócios da holding é definido no falecimento de algum dos sócios se essas cotas são transferidas automaticamente para o outro sócio ou para o familiar pode ser definido até a questão de regime de casamento dos participantes da holding então dentro da holding você pode fazer o planejamento sucessório então por conta disso além disso na verdade porque os investidores buscam tanto uma holding patrimonial e familiar porque isso além da carga tributária nas atividades evita a questão de custos de inventário e de outros impostos de cartório e principalmente o ITCMD então se na pessoa física por exemplo se há um falecimento e tem que fazer ali a questão de inventário o inventário a distribuição e o imposto de causas-morte ele é muito maior do que você criar e estruturar uma holding e pela holding você não tem a figura do inventário você não tem o pagamento do ITCMD diferente como na pessoa física porque isso já é definido no contrato social no acordo de sócios a transferência automática entre os participantes da holding então não tem essa questão de inventário de ITCMD como por exemplo uma pessoa física que herdaria 2 milhões de reais aqui em Santa Catarina o ITCMD é de 4% geraria em torno de 80 mil reais só de ITCMD se esse valor está acoplado dentro de uma holding está definido que no falecimento do patriarca 2 milhões de reais são transferidos automaticamente em cotas para essa pessoa física essa pessoa física ela não precisa ter custo de inventário não precisa ter custo de descender automaticamente ela já passa a ser portadora desses 2 mil reais em cotas da holding legal então talvez não sei se isso é claro para todo mundo mas deixa eu tentar fazer o paralelo então né quer dizer se eu tenho um patrimônio e eu venho a falecer então o que vai acontecer primeiro tem o processo primeiro que o patrimônio fica todo travado né porque até que se seja realizado o inventário nada pode ser você não pode mover vender comprar nada inclusive é um problema bem comum em imóveis de você falar vou comprar um imóvel vou vender um imóvel só que ele está o pessoal fala está enrolado no inventário lá né por quê? porque na verdade se o proprietário original não está mais presente na prática primeiro tem que se chamar um advogado né para fazer o inventário daquela pessoa definir o que vai para quem né e isso tem um processo que dependendo se ele for se for muito rápido e todo mundo tiver de comum a cor você vai demorar uns 6 meses por aí até estar tudo feito né às vezes tem questões judiciais porque tem briga entre herdeiros enfim aí depois que o inventário está terminado não vai dizer então tá bom então nós temos que transferir já tem um custo do advogado aí que vai te cobrar para fazer o inventário segundo depois que o inventário está todo pronto e oficializado aí sim se faz a transferência oficial dos imóveis né no caso de imóveis todos os bens mas né de imóveis também e aí então cartório registra vira transfere paga os impostos de transferência paga os registros todos de novo e tal aí o imóvel cai é o seu destino que vão ser sei lá vamos dizer para ficar bem simples é um pai para dois filhos pronto aí vai cair lá e vai dizer lá na escritura que o imóvel que era do pai agora virou um imóvel de dois filhos e você tem todos esses custos e esse prazo no caso de uma holding patrimonial na prática vai ser dito o seguinte olha então a gestão é feita desse jeito né tem o pai e os filhos aqui no momento do falecimento dele a empresa vai ser gerida então pelos filhos com 50% de cota cada um e a partir do momento que ele morreu sem ter nenhuma movimentação de judicial de cartório etc é há o contrato social prevê essa mudança na gestão então no outro dia a pessoa já vai desde que seja comprovado exatamente que o falecimento do sócio no fundo não do sócio a partir daquele outro dia os administradores se tornam os outros dois enfim e tudo pode ser colocado dentro do contrato social né tudo pode ser estruturado é uma grande diferença tanto de custos quanto de facilidade no processo sucessório né então é por isso que é bem normal que pessoas que tem um alto patrimônio comecem a se preparar em uma certa altura da vida aí e colocar o patrimônio em uma empresa para facilitar todo esse processo sucessório né e aí ressaltando mais uma vez eu acho que vamos falar também disso repetido às vezes aqui mas por que que não é só um contador né porque o contador entra e ele vai definir as questões operacionais da Rode claro burocráticas operacionais fiscais enfim vai constituir a empresa em si mas na verdade como é uma empresa de características muito particulares tem uma série de coisas que são definidas no contrato social que é o contrato que constitui a empresa e que vão ter uma natureza muito específica então distintas famílias distintas estruturas distintas há distintos desejos de como se deve ser feito isso né vai distribuir igualmente vai ser desigual a pessoa pode ou não pode casar com comilhão de imens porque isso não pode contaminar enfim tem uma série de coisas que aí são bem menos empresariais operacionais né e são muito mais um cara de direito sucessório mesmo quer dizer qual que é estrutura que a família quer e aí você precisa de um bom advogado pra poder colher os desejos de todos os participantes aí né é exatamente né a gente aqui conta com um advogado especialista em Rode e a visão é totalmente diferente né é a questão da experiência e um advogado especialista ele vai apresentar vai entender primeiro né qual é o principal primeiro passo né entender a situação familiar a situação tanto de investimentos de patrimônio e como que vai ser desenhado isso né e o advogado ele vai conseguir prever todas as possibilidades que o contador ele não tenha essa experiência essa expertise mesmo né então a Rode ela é criada em conjunto né o contador ele vai fazer toda a parte burocrática de criação constituição toda a parte fiscal a contabilidade né a continuidade a manutenção porque é uma empresa né porém o advogado ele é fundamental na parte da constituição na criação do acordo de sócios ele que vai desenhar e definir toda a estrutura sucessória de toda a gestão da Rode então é imprescindível que se for né optar pela criação de Rode faça esse estudo e que tenha aí a opção por um advogado e um contador especialista na constituição de Rode legal e isso eu acho que vale para qualquer contrato mas aqui também geralmente se tem um combinado né e o combinado é ele é simplificado e um bom contrato vai amarrar primeiro trazer para a discussão anterior todas as coisas não triviais assim as exceções os casos bem específicos e no fundo o contrato está ali para quando há discordância quer dizer o combinado não está claro ou quando alguma pessoa não quer seguir então por isso que é tão importante ter um bom contrato amarrando até porque questões familiares tipicamente são sensíveis nesses pontos a constituição da Rode nesse sentido é uma ótima oportunidade para se ter uma discussão detalhada enquanto ainda está vivo o patriarca quer dizer são coisas que depois que houve o falecimento tudo fica mais complexo e a discussão inteira fica mais difícil exatamente mas assim falamos de como é que funciona falamos do que são as Rode patrimoniais e agora vamos falar um pouquinho sobre como é que elas tem um custo obviamente a gente já falou um pouco disso mas tenta trazer para a gente os principais custos o que uma pessoa que for abrir uma Rode vai gastar tanto para constituí-la quanto para manter em operação Thais então aí entra também a questão do valer a pena ou não que na pessoa física ela não teria esses custos então por mais que tenha carga tributária menor é preciso analisar também como funciona nos custos de uma empresa então a Rode ela é um CNPJ é claro que tem essas características de definição de sucessão mas primeiro de tudo um CNPJ você vai ter custos de abertura então taxa de junta comercial vai pagar alvará anual vai pagar um contador e um advogado para fazer a constituição normalmente a constituição de Rode ela tem um valor superior a uma empresa comum principalmente por conta desses pontos então não é um contato social padrão de uma empresa então é feito um acordo de sócios um desenho de uma estrutura patrimonial e operacional da empresa porque a Rode ela tem que ter ali a sua atividade operacional também e tem os custos com contabilidade mensal então diferente de uma pessoa física por exemplo que aluga imóveis ela vai pagar lá uns 27,5% mas ela não tem custos adicionais a não ser ali as manutenções com o próprio bem agora com uma pessoa jurídica daí você já vai ter que obrigatoriamente todo CNPJ toda empresa ela precisa ter contador ela tem ali as suas obrigações fiscais a serem entregues então tem toda a manutenção da contabilidade mensal fiscal as entregas as declarações mensais e anuais recolhimento mensal dos impostos então é mais em conta se tributar pela pessoa jurídica mas tem todos esses custos também então jogando aí alto para a constituição de uma Rode varia muito cada caso caso a caso então você pode ter vários orçamentos em relação a constituição de Rode de R$10 R$30 R$50 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 mas o custo mensal de contabilidade a gente pode jogar aí os R$12 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 por ano então é isso que o investidor tem que ter ali a ciência então além de tem a questão da redução tributária que é mais em conta é necessário fazer um estudo se para o caso do investidor vale a pena tem a redução dos custos de inventário se for utilizado essa questão também de sucessão então comparando aí alguém que tem a intenção de criação de uma Rode com a intenção de sucessão patrimonial compensa muito porque se for botar aí na ponta do lápis todo o custo de inventário custos de cartório e TCMD é muito mais elevado do que a criação constituição e manutenção de uma Rode então compensa muito mas se o investidor ele não tem essa questão de sucessão que é somente por carga por diminuição de carga tributária é necessário analisar se vale a pena ele manter na pessoa física ou partir para uma Rode considerando que tem esses custos mensais e anuais de uma empresa então ele passa a ser uma pessoa jurídica então todos os bens da pessoa física passam a ser uma empresa então tem que ter essa questão desses custos alvará contabilidade tributos impostos então tem que ter essa visão mais empresarial do seu patrimônio eu acho que isso talvez para colocar também uma outra visão é assim com toda certeza custos de sucessão tem uma grande diferença com toda certeza custos de custos fiscais para aluguel tem uma grande diferença agora pensando assim se eu tiver um ou outro imóvel para vender só certamente não vale a pena vou comprar um para vender vou comprar dois para vender vou comprar três para vender não vale a pena a visão da Rode é muito mais focada em você ter um patrimônio em que vai ter uma atividade de gestão daquilo quer dizer uma coisa que vai continuar dentro da família você vai continuar tendo renda sobre aquele patrimônio então inclusive por exemplo se eu tenho lá 10 casas que eu alugo eu vou pagar 27,5% sobre as 10 as 10 casas toda a despesa que eu tiver para cuidar dessas 10 casas de alguma forma eu vou ter vamos dizer que eu contrate uma pessoa que eu tenho quem está trabalhando para mim eu vou pagar isso de uma outra forma isso não entra em uma atividade empresarial se eu tiver uma empresa para gerir eu vou colocar aquela despesa lá dentro isso vai reduzir se eu for lucro real isso vai reduzir o meu imposto final então no fundo a questão é essa quer dizer será que meu patrimônio é um patrimônio bem pequenininho que eu vou que é a minha moradia mais um lucrinho que eu vou ter aqui aí certamente não faz sentido não meu patrimônio ele tem o objetivo de virar uma renda passiva de eu começar a ter rentabilidade em cima disso disso estar crescendo é muito e isso continuar dentro da minha família nas relações futuras é muito provável que faça sentido uma hold talvez seja essa uma boa uma boa simplificação da análise aqui do se vale a pena não né Taís exatamente quando a gente fala de holding é é é muito específico né então cada caso é um caso então tem casos que vai valer a pena e também por conta dessas boas opções né de sucessão e de redução de carga tributária mas via geral né em regra geral se o patrimônio for menor for for poucos né poucos imóveis poucos aluguéis é a maioria das vezes não vai compensar então é bem essa visão que você passou mesmo né é seu patrimônio ele gira como se fosse uma empresa ele pode se tornar uma empresa ou não legal pergunta não planejada aqui não ensaiada é o que que você acha assim a partir de se fosse pra dar um ordens de grandeza assim ah se eu tiver um patrimônio que é acima de tanto pra sucessão ou se eu tiver uma operação de aluguel que é mais ou menos tanto por mês de aluguel tenta dar um assim não é pra ser preciso logicamente cada caso é um caso mas tenta dar uma ordem de grandeza aqui só pra ver se o pessoal é pro pessoal pensar bom o meu tá mais ou menos desse tamanho acho que vale a pena eu gastar meu tempo pra buscar e analisar esse cenário então em questão de aluguéis eu considero uma boa opção de holding você passa ali nos 20 mil mensais de aluguel falo isso porque às vezes você tem um galpão que o aluguel é 15 mil então é um imóvel mas quando passa 20 mil 25 30 mil de aluguel mensal eu acredito que vale a pena e principalmente se for mais de um imóvel tem que pensar que a empresa ela faz uma gestão em questão de sucessão depende muito do caso você entra mais na parte familiar se tem vamos por mais de 4 5 imóveis se esses imóveis geram renda quantidade de filhos se tem mais de 2 filhos tem a questão de casamento também se esses filhos eles são casados não são ou casamento da própria pessoa por proteção então nessa questão familiar é mais complicado eu dar um norte mas em questão de aluguel acredito que acima dos 20 25 mil reais por mês já seria interessante pensar no arroz legal é isso aí a questão sucessória eu acho que assim só pra vocês terem ordem de grandeza e ter CMD vai depender um pouco mas vai estar 4% inventário um advogado vai cobrar qualquer coisa por aí também 5% dependendo do tamanho 6% 7% até 8% às vezes quando é um valor menor né então e depois tem os impostos de transferência depois tem desculpa os registros todos tem que ser feitos de novo que vão estar na casa de sei lá 2% do total aí então nós estamos falando de qualquer coisa perto assim qualquer sucessão natural sem sistema holding você está falando de 10% do patrimônio pelo menos normalmente né então aí você tem uma ideia de quanto custa montar a empresa e tal esses 10% que vão ser economizados caso você tenha uma holding e aí é o que a Thaís falou aí depende muito né mas certamente se você tiver um patrimônio que tem alguns imóveis aí 5, 6, 7, 8 já faz todo sentido já simplifica muito e já se economiza muito né então ordem de grandeza aqui de novo cada caso é um caso nós vamos repetir isso várias vezes mas só para que quem está nos ouvindo tenha uma ideia assim ah será que faz sentido para mim ou não né e acho que essas são as referências aí né Thaís sim é legal vamos tentar falar um pouquinho agora vou falar beleza eu analisei aqui escutei a conversa agora eu quero ver acho que faz sentido para mim né qual que seria o passo a passo para eu abrir onde claro que o primeiro passo eu vou simplificar já né primeiro passo é fazer essas contas né começar a botar as referências né quanto por mês eu tenho de aluguel quanto eu pago de imposto do meu aluguel quantos imóveis eu imagino vender por ano comprar e vender né então acho que o primeiro passo é tentar organizar a matemática da coisa aí né ver qual é o volume disso e aí a partir disso qual seria o passo a passo a seu ver Thaís é o principal é analisar a situação né analisei ver ah não quero investir numa hold quero constituir uma hold né procura profissionais qualificados primeiro passo vai ser a estruturação da holding que daí entra a questão ali do advogado de formalizar um acordo de sócios definir quais são as atividades que vão gerir da empresa né depois disso é constituindo o CNPJ então entra em registro em receita federal junta comercial prefeitura depois disso tem a questão de análise tributária né em relação às atividades e a manutenção mensal a manutenção mensal de uma empresa seria o recolhimento mensal dos impostos o envio mensal das declarações o envio anual também das declarações e tratar né gerir gerenciar todo esse patrimônio como uma empresa então o primeiro passo é analisar ver se você está de acordo se vale a pena né o principal de tudo é fazer os cálculos né até isso você pode contar com a ajuda de profissionais qualificados o contador pode te ajudar muito nessa questão dos cálculos né e o advogado na questão da sucessão a quero investir quero fazer uma holding contrata os profissionais adequados vai fazer a estruturação que é a parte mais importante né vai desenhar como que vai ser essa holding vai ser aberto o CNPJ aberto o CNPJ vai ter uma atenção mensal de impostos e declarações e a atividade operacional como um todo legal e talvez só para deixar claro depois que a empresa for aberta geralmente o patrimônio então vai ser transferido ou ele vai ser integralizado né no momento da criação da empresa no capital no capital social da empresa e aí independente tem alguns casos em que há um desejo de retirada dos rendimentos por exemplo quando tem uma holding que vai administrar aluguéis ou mesmo compra e venda e eu vou tirando os recursos periodicamente dentro de um ano dentro de um enfim de um período por mês trimestral enfim pode ser várias organizações e aí né Thaís talvez só para explicar geralmente isso requer que a empresa entre em operação e ela comece a gerar os resultados antes de que você possa tirar o dinheiro propriamente desse faturado pela empresa correto? Exatamente né então a holding ela é uma empresa então se você tem uma empresa você tem o valor de integralização do capital que é o valor do seu investimento nessa empresa né vamos por ali um milhão de reais se você integralizou na empresa você abriu o CNPJ está aberto você não pode simplesmente dois meses depois ela vai sacar 500 milhões da empresa mas tem que ela tenha gerado esse valor gerado a atividade né então a holding é a mesma coisa ela é uma empresa então você tem ali os bens eles são o capital social e por isso que ela tem uma atividade né uma atividade econômica e depois de um certo tempo gerando resultado gerando lucro esses lucros eles podem ser distribuídos periodicamente normalmente é duas uma vez ao ano essa distribuição de lucros é isenta do imposto de renda né desde que tem essa movimentação contábil né então a empresa teve ali os rendimentos de aluguel teve o faturamento recolhimento dos impostos a gente faz a contabilidade deu tanto de lucro né sobrou esse lucro esse lucro ele pode ser ou reservado para reinvestimento ou para ser distribuído entre os sócios né entre os cotistas então é necessário pode sim fazer essa distribuição desde que a roda ela tenha ali a atividade que gere o valor da distribuição isso aí e aí eu acho que nesse ponto só para deixar bem claro é por isso que não geralmente não funciona e você vai acabar inclusive tendo problemas possivelmente com o fisco né criei uma roda para economizar o custo sucessório e agora vou tirar o dinheiro todo não é assim que funciona lembrando que a roda é uma empresa que geralmente opera gera resultado esse resultado então é entregue aos acionistas aos sócios né aos proprietários como 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 lucros ou como enfim resultado gerado pela empresa então por isso que é tão importante ter essa essa clareza e que no final das contas faz sentido ter uma roda patrimonial como a gente já falou aqui até por esse ponto de vista quando você vai operar aquilo para te dar no longo prazo receitas e durante os anos você vai tirando e tudo mais não é uma coisa assim ah fiz uma roda agora vim passei o dinheiro peguei outro né tipicamente você inclusive continua operando e as às vezes inclusive por várias gerações né Thaís uma geração após a outra aquilo continua lá ele vai sendo um gestor inclusive tem um termo que se utiliza muito que são os tais family offices aí que são escritórios que cuidam dos investimentos das pessoas geralmente esses investimentos estão dentro de holdings né e aí isso continua né indefinidamente operando não é uma coisa que você vai cria transfere tira o dinheiro daí se esse é o objetivo né não faz sentido criar uma holding então não é não é apropriado e você deve manter a pessoa física até porque se o físico perceber que você está querendo fazer só isso pode ter questões aí uma fiscalização pode pegar e aí ter consequências por isso correto? Correto exatamente é isso aí legal bom estamos chegando ao fim esse é um episódio naturalmente um pouco mais curto do que os nossos né é monotemático ou seja a gente só está explicando como uma coisa funciona mas de qualquer forma tradicionalmente e não será exceção a esse caso a gente queria Thais que você trouxesse uma dica qual que é uma dica assim pensando em holding patrimonial qual que é a dica do especialista qual que é a dica de ouro que você traz para quem está pensando em montar em estruturar uma holding patrimonial então né quem está pensando em estruturar primeira primeira dica né que a dica é principalmente em relação aos profissionais né então a holding ela é uma grande possibilidade né se faz sentido para o investidor e nela pode ser definido toda a estruturação do patrimônio todo um futuro né um planejamento então o ideal é que se você está pensando faz sentido para você tanto em questão de economia tributária quanto em questão sucessória procure bons profissionais profissionais que tenham experiência com holding né porque holding está sendo entrou em moda né muito tem se falado mas poucos são os profissionais que realmente atuam a fundo nisso né então tem que pensar que é o seu patrimônio e a sua família então é interessante que você tenha ali confiança dos profissionais que você vai contratar e o case né que eu até queria mencionar aqui é que o criador da Valmarte por exemplo né antes de ele inaugurar a Valmarte ele já imaginou o império que ele iria construir e já planejou né por essas vias toda a sucessão para a família e ele fez com que a família dele economizasse ali de 11 a 13 bilhões de dólares em relação a impostos de sucessão né então se faz sentido é uma ótima oportunidade a holding é uma ótima opção de economia e de sucessão mas desde que faça sentido e você tenha o apoio de profissionais de confiança ao seu lado legal e e assim complementação da minha parte lógico a gente falou isso muitas vezes mas assim não esqueça da matemática né não existe solução pronta não existe certo ou errado né existe depende e o depende depende dos cálculos depende dos números e do objetivo aí muito legal Thaís muito obrigado pela sua presença mais uma vez foi um prazer tê-la aqui conosco novamente é e enfim a gente já é bem muito parceiro aqui é obrigado por estar aqui e obrigado por estar fazendo parte da nossa comunidade por estar ajudando nossos investidores no canal e espero que a gente possa em breve voltar a conversar aqui tá bom ah eu que agradeço adoro participar né fico muito feliz de participar de mais um episódio e fico à disposição também se alguém quiser tirar alguma dúvida fico à disposição de vocês é isso aí lá no nosso grupo de WhatsApp obrigado Thaís tchau 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 e pessoal então encerramos encerrando esse episódio o próximo vai ser o nosso décimo quinto e ele é o último da primeira temporada nossa primeira temporada foi planejada para 15 episódios então o próximo vai ser o último da primeira temporada e para fechar com chave de ouro o que a gente vai fazer é falar de investimento em imóveis versus outros investimentos né no início a gente começou explicando a lógica de investimento em imóveis falamos de vários tipos várias formas várias coisas que estão ou vários detalhes que fazem parte desse mundo de investimento em imóveis e a gente vai finalizar comparando com outro tipo de investimento tá bom então esse é o tema do nosso episódio número 15 o último da primeira temporada e antes de de me despedir por favor se inscreva no canal entra no nosso grupo de WhatsApp tem muita coisa legal para discutir lá e é o local onde a gente está aberto a discutir coisas muito específicas aí e ajudá-los nas suas dores do dia a dia e nas suas dúvidas sobre investimentos tá bom obrigado mais uma vez pela presença obrigado mais uma vez por acompanhar a gente e até a próxima tchau tchau